Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Superação Games BR, Gui Carvalho na área e eu vou trazer aqui uma dica para resolver o problema da resolução, como aumentar a resolução do jogo Ori and the Blind Forest, que ao tentar a gente fazer aqui essa alteração, por mais que ele apresente várias opções de resolução, ele não deixa, olha, continua a mesma que é definida inicialmente pelo jogo e desde já galera, agradeço demais para quem puder deixar aquele like bacana e se ainda não é inscrito, fica o meu convite para você se inscrever aqui no canal e não esquecer de ativar o sininho de notificação, esse é um canal com dicas, notícias e gameplays, tudo aí do Universo Gamer. Então pessoal, o visual desse jogo é muito bonito e eu não estava satisfeito com essa limitação de resolução que o jogo estava colocando, comecei a pesquisar bastante e não encontrei com facilidade no YouTube nenhum vídeo com essa dica, então resolvi compartilhar depois de muito pesquisar na internet, eu encontrei num fórum aqui de discussão da Steam, da comunidade da Steam, uma publicação aqui do Tom Cajoy, eu acho que é assim que pronuncia, não sei, e os créditos inclusive, meu agradecimento por ele ter compartilhado essa informação. Agora é uma informação que inclusive, ele está em inglês, como nem todo mundo também tem essa facilidade de fazer essa leitura em inglês, eu resolvi compartilhar essa dica nesse vídeo para vocês, já que o meu PC Game tem uma configuração razoável, até uma boa placa de vídeo e eu queria explorar aí esse jogo em 4K, beleza? Então vamos lá então para a solução do problema. Pessoal, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é localizar o arquivo executável na pasta da Steam, que por padrão fica lá na unidade C, Program Files, né, barra Steam, barra Steam, apps, barra Common, ou então você verifica aí onde foi que você salvou, escolheu, né, para salvar a pasta da Steam. Localizou a pasta da Steam, você vai ver lá o arquivo executável do jogo, do Ori and the Blind Forest, vai clicar com o botão direito do mouse, selecionar a aba do menu compatibilidade, vai clicar em alterar configurações de DPI alto, marcar a caixa substituir o ajuste DPI alto e pronto, o ajuste está feito. É só voltar para o jogo e já vamos conseguir fazer as seleções, conforme eu vou demonstrar aqui, então vamos acessar aqui ajuda e opções novamente, dessa vez vamos marcar aqui uma resolução, vou escolher aqui o Full HD, né, 1920x1080, olha, ele já aceitou, no meu caso aqui eu vou jogar em 4K, minha TV é 4K, então está marcado 3840x2160, numa boa, tudo resolvido pessoal, é só ir para o jogo e se divertir. E se essa dica foi útil para você, eu agradeço demais aí, se você puder deixar aquele like bacana aqui no vídeo, se inscrever no canal para dar aquela ajuda aqui no nosso trabalho. No mais pessoal, eu deixo aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo, um forte abraço e até o próximo vídeo, valeu!